Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros nesse fim de semana. Crimes que deixam marcas no corpo e na alma. Olha aqui. O banheiro cheio de sangue foi cenário de uma agressão sofrida por uma mulher de 52 anos. O autor é o marido, de 56 anos, que feriu o rosto da companheira. O casal vive no Conjunto Veracruz 1, em Goiânia. Tudo teria começado quando a mulher tentou defender a Nora. Entrou na frente do marido. Ele enforcou a mulher. E na sequência, a vítima usou todas as forças que tinha para tentar escapar. E conseguiu. Correu em direção ao banheiro. Enquanto isso, ligou para a polícia para pedir ajuda. O companheiro, para evitar que a porta se fechasse, conseguiu correr atrás dela e começou a dar vários chutes. Esses chutes acertaram o nariz e a boca da vítima. Ela foi levada para um hospital e o homem preso em flagrante. Mas ainda no fim de semana, foi solto em audiência de custódia, usando tornozeleira eletrônica. Agora, escute o relato dessa outra mulher. Foi agredida pelo meu companheiro. Ele me apertou o meu braço no vidro do carro. Me mordeu. Me arrastou no carro. A vítima tem 49 anos e mora no setor Buena Vista, região oeste de Goiânia. E ficou com o corpo cheio de hematomas ao apanhar do companheiro, que chegou embriagado em casa. E um aviso de morte. Chegando lá no local, constatamos esses fatos. Encaminhamos o autor, conduzimos ele até a Deã. E juntamente com a vítima, ele foi atuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Ela pede para que outras mulheres vítimas de violência doméstica denunciem os agressores. Niga que você, se tiver um homem que agrede, não deixa passar em vão, não.